Fala aí, pessoal, tudo beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo de Minecraft. Eu tô aqui com o amigo Will. E aí, Will? Beleza, cara? E aí, cara? Minecraft! Minecraft! Agora a gente precisa, cara, vamos parar de andar que nem barata tonta. Vamos aproveitar a noite e vamos tentar matar alguns esqueletos, cara. E vamos tentar, às vezes, se a gente encontra algum esqueleto. E depois, quando virar dia... Ai, meu Deus, um Creeper. Quando virar dia, não é, meu Deus, um Creeper. A gente vai buscar, tentar buscar ferro. Então a gente vai ter que cavar bastante, cara. Bastante mesmo. Explodiu. Eu pensei que o efeito sonoro ia ser mais interessante. Você não gostou do meu sonoplastia? Foi tão divertido. É, pois é. Cadê o gui? Cadê o gui? Deixa eu ir atrás do gui, porque... Dá pra andar com uma tocha acesa na mão, cara. Não sei, mas lá tem uma aranha. Tem uma aranha? Tem alguma aranha, cara. Aranha, aranha, aranha. Nossa, como é feia, cara. A dona aranha subiu pela parede e tá me dando dano, aranha desgraçada. Pronto. Tá, a gente precisa de mais aranha. Tem um zumbi? Oi, zumbi, zumbi. Bom, tem um Creeper ali também? Eu odeio ser muita coisa? Sei lá, cara. O Creeper parecia que foi, tipo, uma ovelha que desmaterializou, tá ligado? Tá, deixa eu ver. Ovelha. Solta a lã. Tem um Creeper aqui embaixo? Ele tá subindo aqui? Tá? Tá. Olha ali. Oi, Creeper. Tudo beleza, cara? Você joga Minecraft? Eu sou do Minecraft, cara. Que bom, né, cara? O Creeper tá aqui. Vai embora, Creeper. Caralho. Explode, demônio. Explode. Caraca, é muito escuro isso aqui, né, velho? Tem outro Creeper vindo. Ô, mas tem muito Creeper aqui, cara. É bau. Tem. Tem mais Creeper que tudo, teoricamente. Aham. Tipo, lá tem outro Creeper lá embaixo, mas vamos continuar subindo, vamos ver se a gente acha outra coisa além de Creeper. Sei lá, cara. Eu acho que é bom a gente ir em direção à luz. Não, não vá, Gui. Cadê o Gui? Gui, cadê o Gui? Gui. Achei uma... Um pintinho. E o pintinho, Gui. Na minha casa, tinha um cachorro. Eu tô embaixo do morro aqui. Sim. Aqui é uma casa, tem um cachorro. E o pintinho, Gui. E o pintinho, Gui. E o pintinho, Gui. Na minha casa, tinha uma rola. Eita, cara. What? Exatamente. Aí dá bem, né? Senão, tinha gente que foi castrada aí, hein? Ó. Cara, tinha chá nesse mapa horrível, velho. Ah, é por isso que tava novinhado. Tem lava? Vou tomar banho? Sim, tem lava. Eu tinha visto isso. Ó, moranha. Matei. A gente precisa de mais lã, mas eu já tenho... Ah, não. Isso aqui é gelo. Eu ia dizer que eu era Jesus e andava na água, né? Mas é gelo. É, que nem a gente lá eu falaria. Técnica ninja de Jesus Cristo, cara. Achei um esqueleto aqui, eu tô matando ele. Achei um Creeper. E ele tá me matando, né? Eu tô ouvindo um negócio que parece seu celular, hein? Ou será que foi minha bunda aqui? Oi, what? What? Preparando salvamento automático. Ah, cara, 30 minutos ele dá salvamento. Ai, que susto. Ali é uma vaca? Eu sou um touro? Oi, coelho. Oi, vaco. Ah, tem um zumbi. Vou lá matar um zumbi. Ah, zumbi. Ali está. Cerebro. Mata-lo. Eu vou fazer picadinho. Forasteiro. Ou eu? E. H. Merda. 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 Que susto. Aí vem a frase mais legal de todas. Leon, help. Leon, help. Leon, vamos jogar Minecraft. Cara, nossa, é uma descida legal, hein? Pra morrer daqui. Oh, não me empurrei, senão vai dar brejo. Não vou te empurrar, cara. Relaxa. Mas eu vou rá rá rá. Eu vou rá 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 rá. Eu peguei o osso. Eu acho que esqueleto a gente acha mais fácil nas cavernas, cara. Tá bom. Mas espera, tipo, terminar aqui. Eu peguei o olho de aranha. É. Que nojinho. Eu não aconselho a gente cavar perto da lava, cara. Faz sentido, né? Por que será? Porque senão a gente morre. Né? Talvez por isso? É, pra um cavalo. É divertido. Emoção. Olha lá uma aranha lá. Oh, Will. Gemas. São puras aranhas. Vem a... Vem aranha, 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 aranha. Homem-aranha, homem-aranha. É mais homem do que aranha. Ele é um boiolão. Sobe e desce no cordão. É um homem-aranha. É, é homem-aranha. Vou começar a iluminar isso aqui, que horror. Mas vai ficar iluminado de dia. Cala a boca. Tipo, você tá gastando tocha, cara. Não, é que coisa absurda. Não se gasta, tochas. Se investe os recursos. Caraca! O que foi? Olha esse morro. Sim, gente. Oi, zumbi. Oi, zumbi. Oi, zumbi. Calma aí, que o zumbi tá me batendo. Nossa. Ah, tem dois zumbis. Aí eu vou morrer. Aí eu vou morrer. Ai, meu deus. Ai, meu deus. Ai, meu deus. Tô tentando. São dois zumbis. São dois zumbis. E aí eu dou muito dano. Sai, 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 sai. Sai, 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 sai. Tô chegando Minha vida I'm alive I'm a survivor I am Ante Digamon, pega a carne aí Trás de ti Behind you My name is Oliver Queen And for five years Não, nada Isso quer dizer Hã? É, cara Tu quer ser cultura Nunca viu Nunca viu séries Menino sem cultura Eu sou menino Sepultura, né? Menino sepultura Eu fico imaginando O King no show No show de rock Eu já fui, tá? Foi uma bosta Mas eu já fui O negócio é matar a ovelha Esqueleto! Pera, pera, pera Não mata ele Sai de perto Não, tô matando já Sai de perto Não, tô matando Já matei Filho da Peguei osso Haha Ah Lá tem um zumbi lá em cima O que você queria fazer? Me diz, me diz, me diz Ah, pegar a conquista do arco? Não, não agora Mais tarde Outra hora Outro dia Outro mundo Outra vida Ah, cala a boca Cala a boca Muito escuro Muito burro Muito trouxa Até a lua é quadrada Pra caralho, né, cara? Tudo nesse jogo é quadrado, cara Lá tem uma aranha Olha uma ovelha negra Ovelha negra da família, Will É, é, exatamente Ovelha negra da família Peguei lá Um creeper Dois creepers Um monte de creeper, né? Tão te seguindo Eles vão fazer digicross, cara? É Ah, eles tão me seguindo mesmo, caraca Eu falei tudo? Acho que eu tava brincando Achou que eu tava brincando? Eu, Will Quando você estiver tomando um banho Eu estarei lá Achou que eu tava brincando? Eu nunca brinco, cara Não Eu nunca brinco em serviço Uh, gemas São pura emoção Gemas São mó viadão Não, cara Wait, what? A gente não achou uma única plantação de trigo até agora Trigo? É puro Pra fazer o bolo Acho que a gente vai ter que plantar mesmo O que é isso aqui? Que level tu tá? Que level tu tá? Que level tu tá? Ah Level 3 Ah, droga Eu ia dizer que eu tava level 3 Era mais legal que tu Mas não Os Creepers não morrem de dia? Ah, não sei Acho que eles são opes Ó, tem um zumbi queimando ali, ó É, os Creepers não Os Creepers não queimam Eles tão andando de um lado pro outro Deixa eu matar ele Só quero XP Creeper 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 Ele não morreu? Como assim? Ele explodiu, não explodiu? What? Agora explodiu Nossa, abriu um buraco Coisa de Creeper Nossa, que sem vergonha esse esqueleto, cara Cara, ele tava sobrevivendo na sombra da árvore Que diga assim Esqueleto OP, cara Tá aprendendo? Uhum Nossa, eu matei o Creeper E o Creeper não explodiu, né? É, tem que estudar rito suficiente Se ele morre, não dá medo Ele dropou Pólvora 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 Hum Hum Sou muito mais alto que tu aqui Eu também tenho pólvora É, é, é É, né, bobão Tudo que eu tenho, ele tem É o maior recalcado esse guri, cara Agora cadê a casa, Will? Pois é, nós andamos tanto Que eu perdi a casa Ah, eu tô vendo, Will Vem aqui comigo Tá, peraí, deixa eu matar o ovelha negra na família Coitada Ela me dá, ela me dá ela preta? Sim Nossa Seu racista Como assim? Ah, é verdade Nossa, não, tem como não ver a casa também E vamos lá E vamos cavar na nossa minazinha particular Imagina se isso aqui fosse um MMO, cara Que zoeira Olha, se tivesse uns gafos com o Melardinho Eu jogava Não sei se não tem pack pra Oi, esqueleto Nossa, o esqueleto me deu Tá, vai, faça a conquista aí Esqueleto? É, faz logo Porque eu tô levando dano, cara Ele tá dando bastante dano Tô tentando Achou ele, já? Viu ele? Tá, eu dei uma flechada nele E foi de bem longe E acho que eu não peguei Tá, então Vou matar, então Matei Fazer mais flecha Eu tenho que fazer um arco Nem arco tem Pois é Pois eu faço Eu topei só um até agora Pois eu faço Deixa eu ir pra minha casa Vamos lá pra casa Eu vou Eu vou Eu vou Pra casa agora Eu vou Pararatimbo Pararatimbo Sério mesmo Sério mesmo, cara A gente vai pra mina, né? Sim Ou eu Tô namorando aquela vida Mas não sei se ela me namora Minha gata Minha mina Minha namorada Aí o Wilson pega o Creeper E traz e me explode Tá, a gente vai cavar Ali? Na entrada secreta lá Das minhas malucas? Vamos Tá, então é pra cá Formou Até o Creeper já fez metade do serviço Valeu, Creeper Seu arrombado Cava aí que eu vou cavar aqui, então Que eu vou cavar aqui Que eu vou cavar aqui, né? Cava aí que eu cavar aqui Meu Deus Esse câncer Esse câncer Que me consome Wait, what? Precisa de ferro, né? Sim E é bem mais pra baixo Sim Tem até um diagrama Que eu não tenho aqui, né? Que fala sobre Quais são as camadas Que estão as coisas Guys, eu sou nótico Que entende demais de Minecraft Nossa, ele é Um expert Super Eu sou o super Super trouxa É o MineGui, cara MineGui, cara É o Geekraft Geekraft Meu Deus Achei um monte de carvão É, falando em monte de carvão Eu preciso de Tocha Eu preciso de tocha Então eu preciso do que mesmo Pra fazer tocha? Madeira e carvão Aí com a madeira Tu faz vareta Ah, é Acabei de deixar carvão também Nossa, tipo Moto Moto carvão aqui, cara Sim Tipo What? Tá, eu vou ter que voltar Vou voltar Deixa eu ver Meu Deus Quanto carvão Me caralho Me caralho Oh, oh, oh Me caralho Oh, oh, oh Me caralho Oh, oh, oh Oh, oh Oh, oh Oh, oh Me caralho Ah, que chato Você tá ligado? Meu Deus Nunca olhe diretamente Para uma tulipa, Will Por quê? As tulipa vão me matar? Sim Elas são mortais Ela é tão linda Quanto é mortal As lanças estão machucando E já virou puma Não, pera Para fazer tocha Eu preciso de vareta E rola Preciso de rola? Rola, um monte de rola Aqui tem mais carvão ainda, cara Que é isso? Que é isso, Navinho? Que é isso? Que é isso, Navinho? Que é isso? Olha, Will Oi Deixa eu abrir um caminho aqui Eu tô tentando fazer carvão Carvão não, tocha Não sei se você descobrir como se faz Você é de uma working bench O que é o baú de Ender? Não, eu tô na working bench O que é o baú de Ender? Será que não é um baú Que multiplica itens Ou sei lá Um baú que tem espaços infinitos? Bom, tu pode ter certeza de uma coisa As pessoas que olham o teu canal Vou saber E vão responder E vão responder Meu Deus Sendo que a consideração que esse é o terceiro vídeo A gente não postou nenhum ainda Enquanto a gente tá gravando o terceiro Então, tipo, vai ser uma explosão Aí vai ser engraçado As pessoas vão xingar Que a gente não aprendeu no outro vídeo Sim, exatamente Paciência Eu tenho que transformar o carvão em outra coisa, né? Não Porque tem dois tipos de carvão E tu pode Tipo, é só tu mover pra baixo ali Que vai ter dois tipos Pra tu fazer Vamos ver Nossa, tu com um monte de picareta agora Ah, é verdade E um lugar diferente Pronto Lá depois da saideira Tu abriu um buraco, né? Uhum É, tem uma conexão ali Ah, então eu vou cavar pra cá, então Pra não ficar cavando no mesmo lugar É mais fácil Beleza A gente vai ter que fundo aqui, cara Nossa, eu lembro que quando eu achei o ferro na minha série Rapaz Eu até consegui achar uma semente bolada Ah, tu sabe, né? Que tem um workband ali em cima, né? Sim Eu cheguei em terra É uma banda que trabalha Uma workband, né? Meu Deus Por favor, cara Deixa eu botar mais uma aqui Meu Deus, cara Não acaba mais Que isso, cara? A gente vai estar usando a terra desse jeito Legal, legal É que tem uns destaques, saca? Tipo Ela não pode ter mais de 50 e poucas De uma coisa só Senão Não fun Uhum Senão seria OP Sim, tipo Ter 300 Num bloquinho só É E podemos voar, cara Essa é sempre a conversa Essa é sempre a conversa da FOF, né? Aham A FOF sempre sabe voar, Will Aceite Não aceito Eu cheguei no gear, lol Wait, what? É, sério? Oiê Eu vi que tava iluminada Como assim? Lava? Ou achei lava Ou é o Gui, né, cara? Eu tomara que seja lava Wait, what? Arremesso de pedra Arremesso de pedra Arremesso de pedra Gui, para de brincar e trabalha Tá bom Tá bom Porque é uma missão impossível cavar isso aqui, né? Tipo, é segurar um botão Meu Deus Quebrei a pata do cavalo De tanto peliar Meu Deus, cara Tá uma escadaria desgraçada isso aqui já Eu também Eu tô só, tipo Fazendo só uma escadaria de um quadrado só Wait, what? Ah, tá Pode crer E vai quebrar minha segunda picareta, né? Meu bagulho Tá louco? Ah, eu tô com muitas picaretas Eu sou aquele picareta, hein? Ó Será que eu tenho mais? Ah, eu fiz mais Verdade Tá bem Caralho, cara Eu tô muito fundo Ai Ai Ui Ai Ui Meu Deus Olha isso O meu faz curva Porque o meu é legal Não, o meu é reto Tipo, sempre descendo É, cara Meu fofo faz drift Estudindo Meu Deus, cara Tem que voltar pra... Eu acho que essa é a parte que a gente corta E volta quando a gente achar ferro Eu acho interessante Corta pra mim Bom, pessoal Nós conseguimos encontrar um pouco de ferro aqui Nós estamos cavando Que nem os desgraçados feiras da fruta do baralho Aham Cavando muito E a gente encontrou agora um pouco de redstone Então eu tô refinando aqui um ferro Pra gente poder fazer picareta de ferro Mas, cara Vocês não tem noção Daí é pra construir uma cidade Com a cidade de pedra que a gente pegou O Gui começou a cavar pra baixo E morreu na lava Foi muito engraçado É, porque às vezes Uma hora tu perde a paciência, né, cara? Foi tipo assim Agora eu vou te pegar Morri Tipo Não Não Psss Aí apareceu Apareceu a melhor frase que existe E tentou nadar na lava Aham Sofia Cansou dessa vida de cachorro Psss Exatamente Tipo isso Tipo isso, cara Tô refinando aqui o nosso Nosso ferro É um pokémon? É, é o ferro É o farferro Tá refinando o nosso ferro É nosso firol Tu tem Madeira ou alguma coisa de De haste Aí, de palitinho? Tem A gente precisa de um pouco Tá Peraí Deixa eu achar a saída Aqui Eu fiz uma fornalha aí Se tu quiser Pegar na fornalha o ferro E fazer tuas picaretas Oi Gui Oi Gui Oi fof Não, pera Tá, acabou os ferros Pode pegar teus ferros Que eu tenho os meus Ô véi Na boa, véi Isso não se faz, véi Ô véi Pegou? O que? Os ferros É penado Você pode pegar Eu tenho aqui Também É, mas eu preciso Dos palitinhos pra É, eu vou dropar Os palitinhos Deixa eu ver Vareta, né? Você conquistou um troféu Aquisição de ferramentas É pra ter feito ferro Tem Tu precisa de vareta, né? Sim Ó, ó Então toma Toma vareta Toma Toma maldita Toma Ai Que delícia O jogo vai salvar automaticamente Em 3, 2, 1 Explodiu Mentira Mas pegamos mais um Peguei um de troféu de prata agora Deixa eu pegar meu troféu de prata Sai da minha frente aqui Sai da minha frente Cala a boca Madeira Com ferro, né? Isso É, ou tu bota carvão pra queimar ali, né? Queima rosca Headstone, cara É Nossa, e dá um monte de headstone Pra descer cada um desses bloquinhos São 18 Cara, eu tenho tanta pedra Que eu não sei onde eu vou enfiar tudo isso, cara É mesmo? Você quer enviar onde a pedra, cara? Redstone, né, velho? Quebrar os headstone aqui Eu também vou quebrar também Quebra tudo, Jesus Sai da frente, Satanás Tá, deixa eu ver pra onde é que a gente vai acabar agora, cara Pegou? É, vou ouvir ali Deu pra ouvir o sonzinho do troféu Aí tu vira Foda-se Nossa Que agressividade Nossa, tem que fazer uma picareta Nossa, Gigi, é só uma picareta Só conseguiu fazer uma? Aham Depois eu tenho mais Aham Eu vou descer lá pelo lado contrário que tu tá Eu tava pro outro lado Sei lá, cara A gente não tá achando uma daquelas cavernas abertas, sabe? Por isso que eu disse Eu acho que Era melhor não ter procurado uma e tudo mais A gente pode fazer isso no próximo episódio Acho que é melhor Tu agora tá pegando redstone? Eu já peguei o que tinha aqui de redstone Eu tenho 46 aqui Eu vou pegar Você tem que lembrar onde eu vi as minhas redstone Eu já quebrei elas Acho que elas estavam aqui Nossa Eram duas Usurpadora Usurpadora Tu roubou meus redstone Quase roubou minha picareta, filha da puta Parece o Mario Pichão falando, cara Ah, achei redstone Ai, vou quebrar antes Nossa, tem três Ah, meu Deus Tem quatro Ah, meu Deus Tem muitas Ah, meu Deus Tem lava Gui, corre Oi? Ia ser muito engraçado Ah, Gui, tem lava Oi? Aí, tipo, inunda Nós dois morremos e perdemos tudo Ia ser muito engraçado Não, não ia ser engraçado Não, ia ser muito deprimente, cara Ia dar rage Porque nós estamos aqui há um bom tempo já Nossa, achei a arena Achei terra aqui, né, cara Eu também tinha cheio da terra também O negócio é quebrar Os filhos dos outros estão na maconha E a gente paga a maconha Wait, what? Cara, eu vou voltar lá pra cima E vou dropar essas pedras em algum lugar Ou fazer alguma coisa Cara, vamos pra casinha E vamos guardar as coisas no baú Senão vai dar brete, velho Sim, cara Vai aparecer um creeper assassino Pra matar a gente E depois vai comer nossos itens Não, isso eu sei que isso é impossível Mas... É... Será? Será? Será que ele não come? É, cara A escada dos mil dias Não é nada perto disso aqui, meu É, quebra isso aí Bate nele Ó, quem é o idiota que fez isso? É que foi o Mococo Sem macaco, sem macaco Foi tu, né, ô macaco Eu sei Isso aqui era teu Se ferrar Deve ter que saber Exatamente Nossa, que loucura, cara Se eu fico colado A gente, tipo, parece que o meu rosto tá no teu E aí é bugado Ainda parece que eu tô usando a máscara do Will Tá, e daqui eu vou pra onde? Tô perdido Ô, velho Foi tu que cavou, na boa Tá saindo da minha frente, pô Deixa eu sair, desgraçado Aí eu ia pra cá Aí eu pulava pra cá, talvez Meu Deus O que que tu fez aqui, homem? É pra cá Não sei, mulher Cara, a gente tá muito fundo Eu falei que nós tava fundo Tá, aqui tá as vinhas Então é pra cá a saída É, aqui tá o outro Bauzinho Meu Deus Mas a gente tava muito fundo mesmo, caralho Pra cá Pra cá Sei lá, cara Eu lembro que era pela camada 26 Que tinha Tá nevando Bate o sino pequenino Sino de Belém Quantos dias será que passou? Eu tô morrendo de fome Eu nem perci atenção, cara Deixa eu fazer uma coisa que eu não comei Eu tô cagado de cagado Tô cagado de fome Guardar as coisas na casinha, né? Ô, 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 ô Cara, quando Quando o FPS cai com o Minecraft O bagulho tá louco Aham Ô, velho Mas tu pega o do PC E tu pega a maior Longevidade do cenário, cara Cai demais Nossa Porque, tipo, é É muito plano de fundo Sim, é muito pixel, né? Bom, tu já sabe como usar o baú, né? Só usar que nem usa todos os outros baús de joguinhos? Uhum Faz sentido, né? Faz tudo Guardar as predas aqui Escavão eu vou levar Guardar aqui as pedras Uma sopa Guarda uma sopa pra nós Mel demos Um monte de coisa, né? Esse é o coletivo de coisa Um monte de coisa Guardar aqui a picareta Picareta guarda aqui Isso é o som de tu comendo? Uhum Ô, para de bater Não tô te batendo Ô, cara Então o baú tá mordendo minha mão, cara? Não, tem um esqueleto lá fora Tem um esqueleto tocando flecha, meu Deixa eu matar ele Ih, tá atravessando gelo Cadê ele? Cadê o esqueleto? Caramba Será que dá pra fazer ovo frito? Nossa A gente dá pra fazer ovo frito, cara Deve dar, né? Pronto, matei o esqueleto Na verdade Na verdade ele tinha uma mira perfeita Porque ele tava acertando pela porta Cara, não dá pra cozinhar ovo Não? Lá vem o carro de ovo passando em sua rua Não, eu te juro Eu achei que o baú tava mordendo minha mão, cara É, é um mico Só pode? Tá, eu vou botar a pedra no baú Depois a gente tira, tá? Uhum Só pra abrir o espaço Ó uma frecha aqui, ó Sim Presa na porta Olha que lindo Vou botar os redstone também Uhum Guarda tudo aí Depois a gente faz mais baú Ah, tu sabia que se a gente fizer um baú do lado A gente fica um baú grande? Eu lembro que eu vi isso num vídeo Faz sentido, né, cara? Tipo, ele meio que se une, sabe? Só precisa de madeira Bom, Will, a gente vai encerrar por aqui A gente vai dormir nas camas Pra ficar de dia E a gente começa o próximo vídeo Quando a gente encontrar alguma caverna realmente boa Tranquilo É isso aí, então, pessoal Muito obrigado por terem assistido Quero ver eu editar depois isso aqui E até mais Falou, pessoal